Cicobi, Vale do Jamari, oferece o seu programa local, Giro Cidade. Olá, Ariquemes! Olá a todos! Começou mais uma edição do programa Giro Cidade. Olá, você aí de casa que está sintonizado na programação do SBT-Riquemes. Te convido para ficar aqui comigo a partir de agora no seu programa de notícia local, programa da notícia boa, e você pode participar com a gente. Manda sua mensagem no nosso WhatsApp, é o 3535-8100. Manda aí o seu nome, o bairro de onde você mora, que no próximo programa eu quero estar lendo o seu recado. Então manda para a gente, agenda aí no seu telefone celular, 3535-8100, que esse é o WhatsApp do SBT-Riquemes. E também curta a nossa fanpage. Chegamos a 15 mil curtidas lá na página do Facebook do SBT-Riquemes. Muito obrigada a toda a nossa cidade e também a região do Vale do Jamari, que estão sempre participando conosco pelas redes sociais. E se você ainda não curtiu, deixa lá o seu like para a gente. E vamos começar o programa Giro Cidade de hoje com uma matéria show de bola, uma notícia muito boa. Olha só essa atitude de uma empresa aqui do município de Ariquemes, que fez a doação de um ar-condicionado externo para a PAI, que com certeza vai fazer uma grande diferença naquela instituição. Dá só uma olhada na matéria. Na manhã da última quinta-feira, a Associação de Pais de Amigos, os excepcionais, a PAI de Ariquemes, recebeu a doação de um ar-condicionado externo, fornecido como presente pela empresa Primeco Mineração. A empresa é de um paquitanês que no mês passado visitou a PAI com o seu filho que tem síndrome de Down e que ficou impressionado com a instituição. Nós ficamos bastante felizes porque o Dr. Ariquem, ele tem uma empresa em várias partes do país, na Turquia, em alguns países da África, na Europa. E ele é o pai de um filho de Down, uma criança de Down. E ele veio voluntariamente nos visitar. O filho dele já esteve algumas vezes na nossa escola. Como ele vive viajando, onde ele vai, ele leva o filho junto. E ele sensibilizou e ficou muito encantado com o nosso trabalho. E sensibilizou com o problema da refrigeração. Como ele fica mais num país quente, o filho dele não fica em momento algum sem ar-condicionado, Aí ele veio aqui fazer doações de alguns refrigeradores. Esses refrigeradores móveis que nós podemos deslocar de uma sala para a outra. A doação do aparelho vai permitir que os alunos e que a equipe de profissionais da PAI trabalhem com mais comodidade, uma vez que moramos em uma região de alta temperatura. Nós ficamos bastante sensibilizados quando pessoas vêm e fazem essas doações. Porque a PAI vive de doação. Durante a cerimônia de entrega, o vice-presidente da empresa que fez a doação do ar-condicionado, Irã Razak, parabenizou a PAI pelo seu trabalho desenvolvido com os alunos e da diferença que ela faz nas famílias do município. E que ajudar é sempre preciso. Sim, também, algo assim, nós todos precisamos de ajuda. E, como vocês sabem, o governo sempre não ajuda, mas, como uma comunidade, nós devemos todos ajudar nesses tipos de serviços. É muito importante ajudar, como comunidade, ajudar instituições como a PAI, porque nem sempre o governo consegue atender a todos, então é importante a comunidade se envolver também e ajudar instituições como a PAI. A CIDADE NO BRASSE 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 E ASSIM TER AMIGOS CONTIGO EM TODAS AS SITUAÇOES A GENTE NÃO PODE TER TUDO QUAL SERIA A GRAÇA DO MUNDO SE FOSSE ASSIM POR ISSO EU PREFERO SORRISOS E OS PRESENTES QUE A VIDA TROUXE PRA PERTO DE MIM Que bacana, né? Um grande abraço aí à professora Hilda Salvatico, a todo mundo lá da PAI e também parabenizar essa empresa aí por essa belíssima atitude. E olha só, você que tal participar de um passeio ciclístico e ainda fazer uma boa ação? No próximo dia 12, a Nova Lar vai estar realizando um passeio ciclístico. Pra você participar é muito fácil, você faz a sua inscrição doando um quilo de alimento que será destinado aí a famílias carentes do município de Ariquemes e ainda você pode concorrer a duas bikes. Que show de bola aí essa ação que a Nova Lar está fazendo aqui no nosso município. Dá só uma olhadinha no VT. Pedale e faça o bem a quem precisa. Vem ao passeio ciclístico Solidário Nova Lar. Domingo, dia 12 de agosto, às 16h30, com saída e chegada na Nova Lar em frente aos Correios, na Avenida Tancredo Neves. Para participar, traga um quilo de alimento não perecível ou um item de higiene ou limpeza. E ainda tem sorteio de duas bicicletas e vários brindes. Vem ao passeio ciclístico Solidário Nova Lar e pedale por quem precisa. Vem pra cá, pra Nova Lar. E na última semana, esteve aqui no município de Ariquemes uma carreta com prevenção aí contra a rancenise. Durante dois dias, essa carreta fez exames e consultas médicas aí para estar prevenindo a rancenise aqui no nosso município e também em todo o estado de Rondônia. Uma vez que esse programa aí é do Ministério da Saúde. Dá só uma olhada na matéria. Com o intuito de dar continuidade ao combate da rancenise no estado de Rondônia, esteve em Ariquemes, na última semana, a carreta do projeto Roda Rans. Conforme a Agência Estadual de Vigilância em Saúde, mais de 30 casos da doença foram diagnosticados no estado desde que a mobilização começou a ser feita. O projeto é realizado em parceria com as secretarias de saúde do município e do estado. Além dos exames, o objetivo é conscientizar a população sobre a importância da prevenção do diagnóstico e do tratamento da rancenise. O projeto Roda Rans, que é um projeto da Novartes com o Ministério da Saúde, a gente foi contemplado esse ano. E de que forma? A gente, no início, quando a gente conseguiu que esse projeto viesse para o nosso estado, a gente fez uma pré-seleção de alguns municípios, com já alguns casos que a gente tinha que passar. E aí a gente encaminhou para os municípios e os que aceitaram, que são 18 municípios e um distrito de Porto Velho, que inclusive a gente já passou lá, os que aceitaram a gente está levando a carreta. Então, assim, a carreta vai com consultórios, vai com equipe de referência do estado e alguns locais têm a referência, já que a gente conta com a referência. Mas o que a gente sempre fala é que a atenção básica esteja 100% aí, porque o projeto, ele é feito primeiro um treinamento, onde os participantes são médicos, enfermeiros, eles participam. E aqui vem para a atenção, para a prática, entendeu? Então, assim, a gente visa fazer com que a rancenise seja vista, né, porque é uma doença que não está nem perto de acabar, né. Pelo contrário, a gente é o sexto estado no país, né, e o Brasil é o segundo no mundo. Então, assim, é uma doença que a gente tem que sempre estar fazendo com que a população acorde e que faça com que ela veja a rancenise com outros olhos, não com preconceito, que elas antigamente até viam e hoje também. É um projeto que o Ministério da Saúde tem com a Novartis, onde ele traz uma carreta. A Novartis adaptou uma carreta, transformou ela em consultório ambulante. Então, nós temos neste caminhão cinco consultórios, um laboratório e nas cidades onde a carreta chega, nós fazemos uma pré-divulgação, uma capacitação dos profissionais e fazemos o atendimento às pessoas com suspeita em rancenise. E com isso, nós trabalhamos no sentido de detectar quanto antes possível casos e tratar casos de rancenise. E agora eu vou ler algumas mensagens dos telespectadores que participam com a gente pelas redes sociais através do WhatsApp. E olha só, quero fazer uma chamada aqui para os nossos telespectadores. Estou sentindo falta de algumas mensagens. Cadê os nossos telespectadores ativos que estão participando todos os dias? Pessoal, fiquem à vontade. Pode mandar mensagem que eu leio todos os dias, hein? O nosso WhatsApp é o 3535-8100. Então, você aí que está assistindo, que ainda não mandou a sua participação, agenda aí no seu telefone celular. Pega ele, agenda aí, ó. Facinho. 3535-8100. Esse é o número do nosso WhatsApp. Manda seu nome, o seu bairro. Se quiser mandar foto, fique à vontade que eu vou ficar muito feliz de ir no próximo programa e estar recebendo o seu recado, hein? Então, manda aí para a gente a sua participação. Então, eu começo aqui, ó, com o recado da Gleiciane, lá do Setor 11, que mandou para a gente a participação. Gleiciane, beijão para você. Muito obrigada pelo seu carinho, viu? Temos também, olha só que lindas, é a Thalita, lá do Setor 9, que disse que assiste todos os dias o programa com a sua filha Emanuela. Thalita, de coração, muito obrigada pelo seu prestígio, pelo seu carinho, pela sua audiência. Um beijão em você e também na sua filhinha Emanuela. Muito linda vocês duas. Outra participação é da Leila, que mora lá no Raio de Luz. Ela está pedindo um beijo para o seu marido, para a sua mãe Maura, para a sua sogra Amara e para a sua filha Larissa. Está aí, então, a participação da Leila, lá do Raio de Luz. Grande beijo para você e para toda a sua família. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência, tá bom, Leila? Temos também o Thiago, lá do Setor 4, que disse que está sempre acompanhando o Giro Cidade. Disse que é muito bom. Toda a equipe parabenizou a equipe. Olha só, obrigada, hein, Thiago? Todos nós aqui ficamos muito contentes com esse tipo de elogio. Beijo para você. E também o Denilson, lá do Parque das Gemas, que mandou para a gente a sua foto e a sua participação. Denilson, muito obrigada. Um super abraço para você. Continue aí sempre participando conosco aqui do SBT Ariquemes. E falando em equipe, aqui, o Thiago, lá do Setor 4, parabenizou a equipe. Vou mandar um abraço, então, para a minha equipe. O Thiago, nosso editor, que também se chama Thiago, mas ele é lá do Setor 9. Tem também o nosso cinegrafista responsável aí pelas imagens, o Lucas Fernando. E também a nossa gerente, Amanda, que está pedindo um abraço. Um abraço, então, para toda a equipe aí do SBT Ariquemes. E agora eu vou para o intervalo comercial. Não saia daí, porque já estamos de volta com muito mais informações. O Giro Cidade está de volta. E olha só, como eu falei no início da semana, a 35ª Espoária acabou, mas nós ainda estaríamos vendo algumas reportagens que nós fizemos lá durante os 9 dias de festa. Aliás, foi muitos dias, então a gente fez muita matéria. E ainda você vai estar conferindo aí algumas coisas que nossa equipe fez lá na Espoária. E a reportagem de hoje é sobre as provas equestres. Uma das novidades aí da 35ª Espoária, onde foi realizada a prova do Cereçambores, teve também o Laço Individual e o Team Hoping, que é o Laço em Dupla. E a final foi no último domingo. Dá só uma olhadinha como foi. Peguei minha picape, toda turbinada, com destino, laço em dupla, eu vou cortando estrada, peguei o meu cavalo, pus o treino pra mais uma jornada. Chegando lá no rancho tereré com os amigos, vamos firmar o passo porque o tempo tá corrido, concentre na laçada que eu te roubo e vai estar garantido. Essa é minha vida de cowboy, que tenho no coração. Conquisto o meu espaço, por ser um bom campeão. Uma das novidades da 35ª Espoária foram as provas equestres. Ao longo da semana, o rodeio cronometrado era uma das atrações da arena. Diante do olhar atento do público, as Amazonas dos Três Trambores buscaram a melhor apresentação. Já no último domingo, as provas de laço individual e o Team Hoping reuniu os melhores laçadores e deram um show à parte na arena. Nós tivemos essa novidade esse ano, tivemos a prova dos Três Tambores, no primeiro final de semana, no sábado e domingo, com classificatória à tarde. Vieram 27 competidoras de Rio Branco, de Rondônia. Eu achei que deu um número bom de competidoras. E todo dia tiravam 10 para correr à noite. E fizemos a final no domingo, foi bem legal. O vencedor da prova de laço individual foi o Mário Francisco, que veio do estado de São Paulo, especialmente para participar da competição na 35ª Espoária. O Vinícius fez o convite para a gente, que esse ano ia ser a primeira prova aqui do rodeio. E de primeira a gente aceitou, que a gente é muito amigo. Ele fez um evento mega organizado, ótimo, os bezerros, tudo excelente. As provas realizadas mostraram o alto nível dos competidores que vieram de diversas regiões do país participar. Um trabalho que é comum no dia a dia de quem vive no campo e que hoje se tornou um esporte praticado por todo o Brasil. O nível foi muito alto, muito alto, bem melhor que eu esperava. Tivemos competidores de Goiânia, de São Simão, de São Paulo, de Mandaguari, do Paraná, o pessoal de Rondônia. O nível foi muito bom, excelente. Olha, foi muito bom. Está de parabéns à comissão organizadora, acho que surpreendeu. Eu mesmo vim, como aqui não tem muita tradição, não tem o tanto de laçador que tem em São Paulo, Goiás, Mato Grosso, mas surpreendeu todas as expectativas. Eu fiquei surpreso de ver o que aconteceu aqui dentro. Os laçadores não erram boi, o pessoal do bezerro, a estrutura que vocês têm aqui. E eu tenho certeza que eu acho que o que a gente fez aqui, a comissão, o público, eu acho que a galera curtiu, aceitou. E eu tenho total certeza que o ano que vem, 2019, o pessoal da comissão vai trazer novamente o laço em dúvida, o laço bezerro. Para mim, superou tudo, superou tudo. Total de inscrição, a participação dos competidores, a recepção que a gente teve aqui. Foi muito bom. Está de parabéns à terra de vocês, está de parabéns, Rondônia, o Barretão de Rondônia. Essa é a minha vida de cowboy E eu vou seguindo a jornada Meu esporte, eu te engovei Não troco isso por nada É isso aí. Para você que curtiu a música desta matéria, é de uma dupla aqui da nossa região, lá do Alto Paraíso. É o Marcelo Silva e o Alisson Viola Eles que gravaram essa música Vocês que quiserem acompanhar É só entrar na rede social deles Marcelo Silva e o Alisson Viola Essa música realmente é muito boa Parabéns aí aos meninos E agora vamos falar de Farnet Vamos falar de internet Para você que quer ter uma internet de qualidade Como eu sempre falo aqui no programa Giro Cidade Internet de qualidade E com alta velocidade É com a Farnet Nós aqui do SBT Ariquemes usamos Farnet Eu lá em casa pessoal também uso Farnet Então para você que tem aquela internet lenta Que cai o tempo todo Adquira agora mesmo internet com a Farnet Que agora também tem fibra óptica Dá só uma olhadinha no VT Mude sua internet via rádio para fibra ótica E tenha muito mais velocidade A Farnet está migrando todos os seus clientes via rádio Para fibra ótica Peça hoje mesmo uma viabilidade técnica Ou procure nossa loja E aproveite as vantagens especiais Que estamos oferecendo Ligue 35353583 Para maiores informações Farnet Fibra Óptica A internet à frente do seu tempo E nós vamos agora para o intervalo comercial No próximo bloco tem Giro da Beleza Não saia daí O Giro Cidade está de volta E agora vocês vão ficar com ele O nosso Hairstyle O Hairstyle aqui do SBTR e Camis O Marcelo Garcia Que no programa de hoje Trouxe aí dicas de penteados Olha só está bem bacana É com você Marcelo Fala galera Tudo bom? Voltamos Após as festas da cidade A expoare arrebentou Fez muita folia Vocês curtiram bastante E agora entramos no mês de agosto E como todo o calendário de festas da cidade O mês de agosto Ele tem uma característica específica Que é o mês de formaturas de meio de ano Ok? E aí falando de formatura Todo mundo quer saber Quais são as novas tendências de cabelo De maquiagem Disso e aquilo E eu fui pesquisar isso Saí atrás Semana passada Fui fazer inclusive um curso Fora da cidade De novas tendências de penteados E aí não tem como a gente falar de penteado E também não dar uma pinceladinha nas noivas Então hoje o programa vai falar exatamente sobre isso Looks visuais Modernos Arrojados Tanto para noivas Quanto para formandas Ok? Então se você está pensando em casar Ou está pensando em se informar esse mês Pega as dicas Pega as dicas agora comigo Primeira coisa Uma das coisas que estão mais em alta São os coques Os coques que deram uma caidinha um tempo atrás Eles acabaram perdendo um pouco do seu brilho E eles agora estão voltando com uma nova roupagem Muito bonito Coques mais elaborados Coques maiores Cabelos grandes É muito legal de ver esse efeito Mas o que mudou Quando nós falamos nessa coque mais moderna Linhas Hoje os penteados tem linhas E eu vou mostrar agora para você Três exemplos disso que eu estou falando Então são três coques Lindos Maravilhosos Mas olhe a linha desses coques Você pode perceber Que pela foto que vocês estão vendo Que agora o coque tem uma fluidez Ele tem uma harmonia O cabelo é como se ele Criasse ondas Onde você percebe isso E é isso o diferencial dos novos penteados Certo? Então quando você falar em penteados Você tem exatamente isso Eu vou mostrar para vocês também Alguns videozinhos desses coques Para que você consiga visualizar isso Em um ângulo de 360 graus Em 3D Para que vocês vejam todos os detalhes Então Os penteados atuais Eles tem isso Eles tem essa característica De terem mais volumes Vocês vão ver coques maiores Coques mais armados Certo? Com essas linhas E principalmente Um casamento de combinações Então você pode ver que o coque Ele já é feito pensado no arranjo O que você vai usar na cabeça Então Quando você pensa Em fazer Um penteado Você tem que pensar em todo o conjunto Qual a roupa que você vai usar Qual o penteado que vai usar E qual o acessório que vai usar Porque o profissional que vai fazer esse processo De montagem disso tudo Ele tem que conseguir casar isso tudo Então É muito comum Nós vermos noivas Nós vermos formandas Que às vezes escolhem isso aleatoriamente Chega e diz assim Ah, vou fazer um penteado tal Porque eu acho isso bonito Eu vou usar um vestido tal Porque eu acho o vestido bonito E os acessórios Eu pego o que vem pela frente Então Lembre-se Que tudo tem que casar Essa semana com a expoaria A gente acabou fazendo Algumas produções de noivas Para ficarem lá na festa E eu vou mostrar agora Algumas fotos Bem interessantes Para você entender isso Nesse penteado que agora vocês estão vendo Você pode ver que a flor Ela casa perfeitamente Com a combinação do penteado Então tu tem um preso todo em cima Uma parte de baixo solta E você tem uma flor Que faz toda essa junção Da parte de cima Com a parte de baixo do penteado Certo? Agora Eu vou Esse penteadinho Inclusive eu produzi ontem Justamente para mostrar para você Para o programa Agora eu vou mostrar o que é Um penteado casando com um vestido Exatamente A nossa noiva escolheu Um vestido sereia Que é aquele vestido mais sexy Aquele vestido que Valoriza as formas do corpo Perdão E o penteado tem que acompanhar isso Essa noiva inclusive Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho Ela tem o que? Ela tem mega hair Então tem muito cabelo Tem um cabelo que é difícil de você prender Então tudo isso tem que ser pensado e planejado Então o que foi optado? Foi optado em fazer um coque grego Olha as imagens Que legal Então um coque grego Não, perdão Uma trança grega Então ela vem de cima Embaixo Casando perfeitamente Mas olha como esse Esse Penteado Encaixou No vestido dela Então o decote que você tem atrás É valorizado Pelo penteado Então hoje Quando você pensar assim Ah eu quero fazer Me organizar para uma festa Tanto como noiva Como como formanda Você tem que pensar no casamento total Ou seja Qual o acessório que eu vou usar? Aonde eu vou colocar o acessório Nesse cabelo? Porque você tem que fazer a junção De entender que Para cada tipo de cabelo Existe um penteado Que encaixa melhor Certo? Então Por exemplo Um cabelo com mega hair Um cabelo com muito cabelo Um cabelo muito comprido Normalmente Os coques Não vão Casar tão bem Por quê? Porque são cabelos Que devido ao volume Ou você vai ficar com um coque Muito grande Ou você vai ficar com ele Muito inchado Por causa que as pontinhas Do mega hair Não permitem Que você tenha um encaixe Tão bonito Ok? Então Planeje isso Vamos aproveitar agora As festas Vamos aproveitar Os eventos que vêm adiante E vamos arrasar Na noite Então Eu trouxe essas dicas hoje De penteado Certo? Agora nos próximos programas Nós vamos estar trazendo também Algumas dicas maiores De maquiagem Não falei hoje de maquiagem Porque a gente já vinha Há algum tempo Falando de maquiagem Devido a expoare Eu resolvi hoje Tratar diretamente Do cabelo Então Vou jogar agora Mais algumas imagens Para vocês verem De vários Sugestões De coques De penteados Para vocês Certo? E Se você quiser Aproveite Essas ideias Para montar O seu look Para as formaturas Que nós temos Do meio do ano Certo gente? O programa Semana que vem Vai estar falando De tratamentos Eu vou pegar Uma moça E a gente vai Acompanhar ela De um cabelo Que está extremamente Danificado Até a recuperação E a iluminação Total Vão ser Uma série De vários Programas Então se você Está com o cabelo Danificado Está com o cabelo Maltratado Não perca o nosso Próximo programa Porque o nosso Próximo programa Vai fazer Uma Um passo a passo De como recuperar Um fio Desde o corte Dos tratamentos Da escolha Da cor Para que você consiga Sair de um cabelo Feio Um cabelo Danificado Para um cabelo Bonito e saudável Além disso Estamos com as nossas Redes sociais Bombando Estamos organizando As nossas redes sociais Não Esqueça de curtir A minha página Facebook Marcelo Giro da Beleza Marcelo Garcia Giro da Beleza Certo Os endereços Estão aqui O Instagram Marcelo Fischer Garcia O Youtube Por quê? Porque todo esse material Que nós estamos hoje Apresentando aqui Para vocês Está lá Então vocês podem Ver, rever Pegar ideias Ter dicas Além disso Eu faço muitos Vídeos menores Dando pequenas Dicas Pequenos truques Então Que vai trazer Várias ideias E fazer você Compor um look Perfeito Então Mande nas nossas Redes sociais O seu oi Mande a sua ideia A sua sugestão E quem sabe Ela não vai estar aqui No próximo programa Do Giro da Beleza Fique todos com Deus Até mais Obrigada Obrigada Marcelo Parabéns Adorei as dicas De hoje Já estou ansiosa Para a próxima semana Para saber aí O que você vai trazer Para a gente Aliás Marcelo Está sempre se preparando E se capacitando Para trazer aí O melhor Para a nossa cidade Inclusive Essas dicas De penteados Ele aprendeu lá Em Porto Velho Na última semana E olha só Está um arraso Um espetáculo Para quem quer inovar Aí nos penteados Abraço Marcelo Um beijão Para você E nós vamos Ficando por aqui Quero agradecer A você Telespectador Pelo seu carinho Pela sua audiência Já mandou a sua mensagem Ainda não Agenda aí No seu telefone celular 3535 8100 Manda o seu recado Que eu estou aguardando Aí no próximo programa Eu quero ver A participação De todo mundo Aí de casa Conosco aqui Do SBTR e Quemes Um forte abraço A todos vocês Super beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau